Oi gente, hoje trouxe aqui pra vocês o kit desamarelador da Sola Brasil que é o Radiance Plus ele vem com o shampoo, o condicionador e a máscara gente, olha, esse aqui é o shampoo, tá? a embalagem é muito fofa, ela é pequenininha, né? de 250ml muito linda mesmo a coloração do shampoo é essa aqui, olha ela é um roxinho mesmo tão vendo? e eu vou lavar o meu cabelo com ela e já falo pra vocês sobre a máscara, tá? bom, o cabelo aqui lavadinho, né? o fabricante ele informa que a fórmula do shampoo matizador violenta Radiance Plus ele proporciona espuma densa e cremosa além de conter um ativo especial que tonaliza o tom amarelo que os cabelos louros e com mechas adquirem com o passar do tempo ele promove o efeito ótico, deixando os fios mais acinzentados e com brilho você aplica sobre os cabelos molhados, massageia suavemente o couro cabeludo enxágua abundantemente, se necessário pode repetir a operação eu lavei só uma vez, tá? agora eu vou pra máscara vou tirar aqui o excesso de água do cabelo com a toalha né? pra não ficar pingando também tira bem o excesso de água e vamos lá pra máscara que é esta daqui, ó esse é o creme matizador violeta e o fabricante informa que ele confere efeito platinado aos cabelos nem gosto, né? a fórmula contém óleo de orquídea, emoliente natural que repõe a taxa lipídica dos fios após a descoloração e filtro solar que protege os cabelos do raio UV, tá? aqui o fabricante pede pra estar passando no cabelo e deixar agir de 10 a 15 minutos então vamos lá, olha a cor dela, que linda bora pra matização a máscara é molinha, tá gente? isso aqui nem coloca capa gente, o cabelo fica super molinho, super macio bem gostoso mesmo, fácil de espalhar e eu vou deixar aqui uns 10 minutinhos e já volto pra vocês, eu vou usar o condicionador gente, cheirosinho, ó deixei 10 minutos aparentemente nada de chumbado, tá? e agora eu vou pro condicionador aqui é a mesma embalagem do shampoo o condicionador, bem bonitinho também o fabricante diz que ele neutraliza os tons amarelos dos fios promove hidratação intensa graças ao poder reparador do óleo de orquídea então depois de lavar o cabelo com o shampoo você pode passar direto o condicionador e deixar agir 3 minutinhos e depois enxaguar como eu usei a máscara eu vou estar finalizando com esse condicionador só pra gente dar uma seladinha a mais, tá? pra dar uma matizadinha a mais se teve algum lugar que não pegou rapidinho, 3 minutos e eu já volto com vocês bom, prontinho já usei o condicionador é engraçado como quando você matiza o cabelo o cabelo fica num tom mais escuro, né? e aí depois que você seca ele revela a cor certinho que ficou a sua matização olha, mas olha como fica mais escuro o tom, mais fechado fica do jeito que eu gosto mesmo gente, olha o efeito o efeito deste cabelo olha o efeito de matização que deu no meu cabelo descolorido e aí, o que vocês acharam? gente, não chumbou deixei lá os 10 minutos da máscara que é bem pigmentada como vocês viram passei o condicionador e olha só, gente que coisa mais linda olha como matizou esse cabelo e olha a cor linda que ficou eu amei bom, eu gostei muito do resultado vocês estão vendo aí que cor linda que ficou no meu cabelo não chumbou nadinha por mais que a máscara ela seja bem roxinha não chumbou o meu cabelo não manchou as mãos olha estão vendo? nada de manchas e eu adorei a linha shampoo, condicionador e a máscara deixa eu pegar aqui o outro olha eu vou deixar aqui na descrição um link pra vocês estarem conseguindo este outros produtos a marca tem produtos incríveis eu já trouxe aqui pro canal alguns produtos da marca se vocês procurarem nos meus vídeos vocês vão ver vários produtos incríveis pra tratamento e essa aqui é a linha especial pra loiros que eu amei gostei demais do resultado e eu espero que vocês tenham gostado já sabe, né? não deixe de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito deixa o meu like aí se você gostou um beijo e até o próximo tchau, tchau 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 tchau